Olá meninas, estão preparadas para um get ready super incrível com esta maquiagem linda, este brincão? Então vem se arrumar comigo! Meninas, eu vou dar uma arrumadinha aqui nos cabelos, é tão bom, só que eu queria que ficasse um pouco mais volumoso Então eu vou aplicar um pouquinho da minha misturinha que é água e creme só E aí eu vou dar uma borrifada aqui nas pontinhas Toquinho aqui na raiz também, ó E hoje eu vou usar o cabelo solto, não vou fazer penteado E aí eu vou secar um pouquinho com o meu sacador de cabelos E eu vou usar ele sem o difusor mesmo, porque eu acho que seca melhor a raiz Pra secar sem o difusor é super fácil, você pega, faz uma concha com a mão assim Você vai segurar todos os cabelos com a mão pra eles não se desfarofarem assim, sabe? E aí vai colocar o secador aqui assim e vai secando Aí você vai parte a parte, segura e segura, segura e segura Depois se cega a raiz, bem fácil Como vocês podem perceber, a pele já está pronta Então a gente vai fazer só um remake da maquiagem do dia para a maquiagem da noite Então eu tô com a pele pronta, já fiz as minhas sobrancelhas E tô com meus mega cílios postiços aqui colados Então a gente só vai dar uma reformada na maquiagem pra poder sair à noite Vou aplicar um pouquinho de pó, só pra dar uma selada aqui na maquiagem E vou reforçar um pouquinho o contorno do rosto Eu vou usar esse blush trio da Natura 1, Faces E aí eu vou pegar um pincelzinho assim, fofinho de esfumar E vou reforçar aqui o contorno do nariz com esse mesmo trio de blush Vou reforçar também o iluminador Eu vou usar esse kitzinho que ele é da Essence Número 02 Miami Heart E ele tem um brilho, coisa mais linda assim E tem cheiro de coco também, que delícia Por cima das maçãs Eu vou aplicar o iluminador aqui no meio do nariz, tá? Nos olhos a gente vai fazer um concavinho bem fraquinho de preto Vou usar a sombra pretila da quem diz perenice Vou pegar só um pouquinho dessa sombra, porque ela é muito pigmentada E vou marcar aqui um concavinho E aqui na linha d'água eu vou aplicar esse lápis de olho branco Brancamente, aliás Pra quem diz perenice Na boca eu vou passar esse vermelhão pra arrasar com as inimigas Esse aqui é o Hot Hat da NYX Por cima a gente vai passar o Rubio pra arrasar Ever Um pouquinho de Rubio na vida da pessoa, porque nunca é demais, né? E aí eu vou colocar uns brincões também Nosso look é meio high, low Então vai ficar bonito Olha os brincões Se alguém consegue ver por trás desse cabelo Tem brincos aqui, gente Tá perdido, mas tem Olha que maquiagem rata essa de hoje, menina Adorei E agora a gente vai escolher o nosso look, tá bom? Vamos lá Então foi isso, meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Tá super estiloso Se você gostou, não esquece de dar um gostei pra mim Pra vocês que são de Brasília Não esqueçam que dia 18 de outubro Às 14 horas lá no Vitrine Shopping Vai ter encontrinho comigo Então eu quero a presença de todas as minhas leitoras de Brasília E se você for ao encontro Não esquece de preencher esse formular aqui embaixo Eu vou deixar no box de informações pra vocês, tá? Não esquece de clicar lá E preencher se você for Por isso, lindos, um beijão Fica com Deus e até o próximo vídeo Tchau!